O Dia do Soldado é comemorado desde 1878, todo dia 25 de agosto, data do nascimento do Duque de Caxias. Nome importante e vitorioso que deu progresso ao exército brasileiro. Ele conseguiu conter várias revoltas de movimentos separatistas e também várias tentativas da Argentina e do Uruguai de tomar as terras brasileiras. Além de vencer a considerada maior guerra já vista na América do Sul, a Guerra do Paraguai. Em Tubarão, uma corrida foi organizada pela terceira companhia em homenagem ao Dia do Soldado. E uma exposição com informações e materiais do exército vai ser feita no estacionamento do Farol Shopping esta semana.